Olha só aqui rapaziada, o telhado tá limpo né, e vamos fazer aqui uma proteção nele pra poder não criar muita sujeira, muito limpo e ao mesmo tempo fica impermeabilizado, então assiste o vídeo até o final, penso pra vocês aí compartilhar nossos vídeos e se inscrever se você não é inscrito, mede dando like que aqui você vai aprender aí como fazer esse tipo de acabamento bem legalzinho aí né, nesse telhado aí que está limpinho, que acabamos de limpar ele, vamos preparar aqui o produto pra jogar isso nesse telhado. Rapaziada, depois do telhado lavado, tudo ok, o que temos que fazer pra impermeabilizar e deixar o telhado no ovio em folha? Vamos usar aqui ó, pro telha, tá vendo aí? Foca dele, focou, pro telha. Esse aqui rapaziada, é uma proteção perfeita para o seu telhado, ok? Isso aqui ó, ele tá na versão cerâmica, na versão vermelha, mas tem outras cores também, ok? Aqui ó, cerâmica né, já falei? Olha só, ele sela, elimina micro fissura, protege quando é fungo, mofo, não vai deixar embotelhado ficar com aquela cor preta dos mofos do fungo, ok? O ideal vai debilizar telhas de cerâmica, concreto, bloco, laje, alvenaria, tijolo, paredes, tijolo aparentes, tela decorativa e a dose. Então, vamos usar isso aqui. Ah tá, se tá curioso, aonde comprar? Você vai comprar no site, tá aparecendo aí embaixo. E dessa edição do vídeo, vai estar o link lá também do site, onde você clica nele, é direcionado para o site, ok? E na compra, você tem desconto usando o cupom JD5, ok? Olha só aqui ó, tá na cor vermelhinha, ok? E agora, já tá bem, o que você vai fazer? Nós vamos pintar o telhado e você vai acompanhar conosco. Vou pintar com essa pistola aqui ó, beleza? Eu vou colocar aqui já dentro aqui, pra vocês verem como funciona ele. Olha só, já tá pronto pro uso. Ó, é a base de água, que é o mais interessante. Pra você que é comerciante, que quer comprar pra revender na sua cidade, tem desconto especial ainda pra vocês comerciantes que querem revender esse produto, que é da Dry Leve, show de bola. Então, já presentei o produto, agora vamos lá pra aplicação dele. Vamos lá rapaziada aqui ó, vamos fazer com uma pistola, por quê? Pra andar mais rápido, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto